Segundo dia de Limopulia e a gente novamente tem mais uma noite com os cobras da comunicação informando a você tudo o que está acontecendo ontem, claro que a lei que foi sucesso, daqui a pouquinho tem um jump nesse segundo dia, cobertura total na Pio Negra com vocês, Portal Janaribano, EMS, a delegadora, campeoneiro FM e ainda nossos patrocinadores, Unif, Paulo Linguem, Barraca Clavissão, Cacobrá, utilidade médica, isentém, sindicato, doutor Lulaia, doutora Lívia, panificadora e cobertaria Samba do Trigo e Prefeitura Municipal de Rio do Norte, daqui a pouquinho, segundo dia só da nós, Limopulia 2017. Obrigado.